Skrrrrr Gang, gang Zeldris Moreira mano Tô aqui no início do vídeo pra mostrar as fanart Olha a fanart aí Vai rolar três fanart Enquanto isso vai ter um link aqui embaixo É o link da minha Twitch Eu faço live Eu sou trapper Eu sou de gang Mas eu também faço live Tá bom? Então vai lá E é isso aí Agora vamos pro vídeo Dá like se não Entra no clube do saco aí Então gente Como eu ia dizendo Aquele Rafa Moreira Eu acho que esse ano é o ano dele O cara é bom O cara é bom É o ano dele É o ano dele É aquele que fica falando O nome dos pecados capitais Teve tudo 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 Skrrr, skrrr 7, 7, 7 O King com a boca mutada Olha que legal o King Você tá mutado? Eu tava pra você Pra gente ir atrás da Merlin Mas agora eu não quero ir mais Eu virei da capeta Que caguei pra Merlin Ô, 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 ô Eu esqueci de avisar pra vocês A Diana não pôde vir Na nossa trip de trap Aí agora o Golter Vai ser a nossa bico Ô, ô Eu gostei Eu gostei E aí, peronha Ô, é Que barriguinha, hein Piranha Desculpa Piranha King, chama ela de piranha Boa, King Ô, Scanner Ô, Scanner Oi Que 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 tá Meu amigo? Não, aquilo ali Não é da minha gang, não Ele também tem tatuagem? Ele tem tatuagem da gang? Ele tem a mesma que a minha Da cabeça? Não, não Mentira, mentira Eu quero ver Cadê? 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 Deixa eu ver Deixa eu ver Mostra a tatuagem Ih, travou de loló Ah, é gang Você é trapper Você é trapper Você é trapper Fala pra mim Você é trapper Eu sou trapper Eu sou trapper Eu te falo pra mim fazer tatuagem Pode ficar tudo igual Eu não falei nada Você não era da gang Mas tudo bem Agora que você fez a tatuagem Vai ter que virar trapper também É todo mundo trapper Ó, primeiro de tudo Já corta esse cabelo aí Sai fora Não me encosta não Ô, seu desgraçado Sabe que gangsta é É profissão perigo Você não encosta em mim Se não tiver armado, irmãozinho Eu tô armado agora Então não encosta em mim Então, é porque isso É um jeito novo Da gente fada De fazer isso É ser broxa E ser bem efetivo Gay Desculpa É... Todas as fadas são assim Meio estranhas, é? Achei que era coisa do King Sim, todo mundo Aê, King Ô, meu amigo fada aqui Tá falando que é coisa de vocês fadas Ser broxa É... Você confirma isso? Toda fada é broxa? Você também é broxa? Ô, pô É normal de todo o rei das fadas ser broxa Iiii Mas... Eu vou te levar Eu vou te levar pra pegar no outro Juninho E as asas? Cadê? Tenho vendo Cadê tuas asas, meu irmão? Iiii, falou que não tem asa Iiii, falou que não tem asa Iiii, falou que não tem asa Pera aí, pera aí Resolve na rima Resolve na rima Resolve na rima Vai ser resolvido na rima Faz o beat, gel Pum putch 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 Eu vou te mostrar A minha pingola mijada Aí depois você vai ter Que lamber o meu dedão do pé Vai fada Piranha Rima aí, vai, Studgy Gang Eu não sei rimar Então tu vai me mamar Dá, tá Fala aí, amigo Eu tô achando Que aquele cara ali É mesmo da minha gang Mas eu não quero ele da minha gang, não Vamos fazer o seguinte Eu vou tirar aquela bi ali da minha gang Aquela fada estranha ali Vai sair E aí você vai entrar no lugar, hein A gente vai arranjar um drip pra você Vai ficar no sauce Vai ficar no sauce Eu quero sauce Ih, olha lá Agora tem duas bi E elas tão brigando Pra ver quem é a bi Aqui, ó Cadê? Vem aqui, ô vagabundo Vem aqui, piranha Vem aqui, piranha Cadê minhas bi? Cadê minhas bi? Cadê minhas bi? Dança pra mim, vai Prepara que eu vou dançar, hein Que porra, gente Tem que dançar igual uma piranha Mas tem que rebolar essa bunda aí, ó Safada, safada Igual uma piranha Assim, ó Isso Mais Rebola mais essa bunda Eu quero esse cu tremendo Eu quero essa bunda batendo no tambor E depois batendo lá no teto E batendo no chão E batendo no teto E batendo no escanor E batendo na minha cara Isso Rebola Vai Eu sou de gangue Eu pego as mina E meto minha bangue É minha bi Essa daqui é minha bi Aí, scanner Fala Fala, baby girl Ai, para Olha aqui, desgrenha Você me contratou como bi Não sei nem o que é isso Já pra conversar Só que aquele ali tá falando que é bi também Só eu sou bi Não, não, não Deixa eu te falar Você vai rebolar essa raba Jogar no teto Jogar no chão Jogar na minha cara Você é a minha bi Você tem que fazer o que eu mando E aceitar que eu tenho outras bi É isso aí É assim que você trabalha É, complicado Eu sou de gangue Eu não tenho, mina Eu sou de gangue Eu pego quem eu quiser Quer dar um beijo? Otário Esse cara aqui Esse cara aqui Tem o título de pecado da luxúria Mas cadê a luxúria dele Que eu não tô vendo Quem? Esse daqui? É esse cara aí Diz que é da luxúria Você tem o título de véio brósa Ô Meu Deus, a minha pi rima Véio brósa Véio brósa Eu vou mandar a real Se você não gostou Pega logo no meu Ow Vem comigo então O meu pequeno O brósa chegou junto com o arreireno E eu não sei o que é arreireno Só que chegou essa vaca Que quer roubar meu título de puta Eu não sei mais o que Eu tô rimando E vai tomar no cu Nossa, King Eu preciso de uma lavagem cerebral urgente Nossa, eu tô com enfisema na cabeça Depois dessas rimas, hein Puta merda Que dor na cabeça Ô, King King Vem aqui Vem aqui, King Vem cá Vem aqui Ai, King Ai, eu tô perdido Ai Ai, King Deixa eu falar É... Você viu que a nossa asbi tá brigando, né? Uh, coisa boa Hoje vai ter Guerra de Travesseiro Pelado Festa do Sabão Festa do Sabão Pegue seu sabão E passa o pau na minha mão Olha, eu não gostei daquele seu amigo novo, hein Eu também não Queria falar que eu vou tirar ele da minha gang Eu descobri que ele realmente era da gang É que meu pai fica falando Põe ele Não sei se ele já fez a tatuagem e tal Mas ele tá fora Foda-se, meu pai Ele tá fora E a gente vai arranjar o drip pro Scanor Vambora? Deixa eu falar Ignora essa safada aí Safada 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 É... Safada Já falei com meu pai A gente vai tirar a safada da gang Ela vai ser bi agora Não mais vai fazer parte da... 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 Da line Ela não vai ser cantor Vai ser bi Você vai ser bi E você vai ser cantor Então a gente vai arranjar seu drip Não vai ser bi Você vai ser bi também Calma, calma Calma, Galter Calma, calma, calma Que você é minha vagabunda preferida Você é minha preferida Calma, relaxa Tá tudo bem Vamos Vamos em busca do drip Por favor Gente, o que que o King tá fazendo? O que... Gente, eu vou soltar o ping Gente, o King Gente, o King Gente, o King O que... O King Eu acho que ele teve um ABC Gente, vambora Família Cadê os meus amigos, hein? Tá chovendo, amigo É, gente Eu conheço uma loja que tem drip Tem sauce E tem drogas Vambora Vixe, olha o tamanho desse velho Como que ele entra aqui Aê, finalmente Agora a gente vai poder comprar a roupa do tamanho certo Eu tava com medo que você fosse ficar pequenininho, hein, Scanor Tava com medo Não, eu tava na sombra Deixa eu perguntar Você usa o que? É... É M? É M? É? Eu uso extra G Extra... Extra G? Caramba, que grande Gente, aqui em cima Vem pra cá Aqui tem drip Eu tô maluco, G O que que deu? O que que tá maluco? Eu tô maluco? Vai, você que tá maluco Você sempre foi maluco Caramba Ficou muito louco Só deu um tapa Ué, gente É aqui, ó Oi, Scanor Oi, Scanor 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 Aqui, ó A loja do meu amigo fica aqui, ó É só você entrar aqui E... Vai lá, viu? É aqui, ó Vai indo, Scanor Já já eu te encontro lá dentro Pode ir Eu acho que isso é uma janela Na verdade, Scanor Eu acho que eu me confundi Você conseguiu achar a roupa do Scanor? Não, eu falei pra ele entrar ali Mas ele não conseguiu, ó Falei, ó Entra lá Que lá tem uma loja boa Mas ele... Ele não conseguiu Estranho, né? Menino... Ó Mas como é que não conseguiu entrar na loja? Oxi Estranho Ô, filha da puta Vai tomar no seu cu, hein Vai se fuder, hein Vai pro caralho, hein Vai pro caralho, hein Vamos nessa porra Fiquei puto Vamos nessa porra que eu fiquei puto Chama de anão, não Filha da puta Esse cara me chama de anão, tio Você vai ver o anão Vai ver o anão quando eu pegar minha espada Minha espada de anão Scanor, Scanor Vem aqui, vem aqui Ah, você vai trocar já? Vem aqui, vem aqui Sobe aqui Aí, Scanor Deixa eu te apresentar essa loja Se chama Por debaixo das escadas Pode entrar E você vai sair lindo Vai lá, Scanorzinho Caralho, Scanor Tá porra, viado Gente E aí, King Olha isso Tá parecendo um mágico gay Que você não faz minha espada sumir na sua bunda Scur, Scur Eu vou pegando, mano E vou pegando o seu cano E pego E dou um tiro E te pego E eu miro No meu cu E dou um tiro O seu pai é um palito Eu pego ele E enfio meu umbigo Gang, Gang Scur, Scur Tipo da Sarah B Nossa Fica de olho no seu zap Porra Finalmente, Gotham Agora a gente tem tudo Que a gente precisa fazer sucesso Eu, que sou um ótimo trapper O King Que não fala nada com nada Mas ele tem dinheiro Pra bancar a nossa turnê E o Scanor Que é forte E Por último O Scanor Que é pra bater em todo mundo Ó Hoje foi um dia muito bom Vamos embora Tocar pagode é melhor Tocar pagode é melhor Você falou isso Tocar pagode é melhor É isso mesmo, Scanor É isso mesmo, King Peguei no flagra Peguei no flagra Ó, cês vão se ver comigo, hein Cês vão se ver comigo, hein Cês vão se ver comigo, hein Foi um engano Foi um engano Foi um engano o caralho Engana o caralho, irmãozinho Engana o caralho Engana o caralho Sai de perto de mim 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 A minha gang me traiu, mano Como assim?